E aí galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Júnior, bem-vindos ao Loucamente K-Poper. No vídeo de hoje, vai ser que nem eu tava falando, né? Os vídeos um pouquinho diferente, né? Continuando. No vídeo de hoje eu vou tá fazendo aqui a review de um produto aqui pra skincare, pra quem gosta desse tipo de coisa, de conteúdo. E é da marca do D-Dragon, bora lá comigo, né? Usar esse produto aqui pra mim falar pra vocês um pouquinho dele. Eu já usei já, mas hoje eu vou mostrar em vídeo. Então gente, o que eu queria mostrar aqui pra vocês é um pouquinho sobre o produto, né? Antes de eu começar a testar ele pra vocês, né? Mostrar ele testando pra vocês. E, bom, deixa eu explicar. Nesse kit aqui, ele vem essa máscara, né? Creme pros olhos e sabonete, né? Se você só comprar as máscaras, já vem junto pra vocês, depois eu vou mostrar, o sabonete, o creme pros olhos. Ele é meio que assim, uma skincare curta, né? Pra você usar, assim, no seu dia a dia. O que eu gostei desse produto é exatamente isso, que ele já é uma, vamos dizer assim, uma mini skincare, né? Já tem o passo a passo nele. Eu vou abrir daqui a pouco pra vocês. E, assim, eu gosto bastante desse produto por causa disso, né? O diferencial do kit, né? E da... De você só comprar a máscara é que ele vem a mais, né? Como dá pra vocês ver, o sabonete e o creme pros olhos. E agora eu vou mostrar pra vocês, é... O produto fora da caixa. Bom, tá aqui o produto fora da caixa. Como vocês podem ver, tem uma foto do G-Dragon, que vem como presentinho, né? E aqui, que nem eu falei pra vocês, tá? A máscara junto com, né? O sabonete e o creme pros olhos. Como dá pra ver, tem um passo a passo, pra você não se perder na ordem. E é super simples e super fácil de usar. E eu, assim, já, na verdade, eu já usei esse produto, já. Inclusive, eu já até tinha gravado, mas eu tinha perdido as gravações, então por isso que eu gravei de novo. Já adiantando pra vocês aqui, que eu gostei bastante do produto. E eu já vou mostrar pra vocês como é que vocês têm que usar. Então, gente, é isso aí. E... Bora lá! É de tudo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a espuminha, aquela espuminha, né? Vou pegar aqui o negócio pra fazer a espuminha. Lavar o rosto, que eu dou um ensalado normal. E depois, a máscara e, por último, o creme pros olhos. É... Nessa ordem. E tá escrito também aqui. Né, pra quem... Quer saber. Foca. Aqui. Foca na espuminha, câmera. Foca na espuminha. Enfim, então... Lavar o rosto. O último passo é a máscara. E o que eu gosto dessa máscara aqui, é o fato dela vir com uma redinha, junto. Não sei se vai dar pra ver. Com essa redinha aqui, ó. Que ela ajuda muito na hora de você abrir a máscara. Quem usa a máscara sabe que... Quando você tira ela do... Do sachê, ela fica toda grudada. É super ruim de abrir. Né? E esse aqui, você não tem esse problema, porque ela já vem com uma redinha. Aqui. Aí é só abrir. Normal. Agora eu vou pôr a máscara, que é o passo dois. É... Eu tava vendo na internet, tem gente que tira essa redinha. Tem gente que larga. Eu vou tirar... Porque, assim... Eu não sei se pode ou não tirar. Não tá em nada escrito, assim... Quer dizer... Eu não sei ler coreano. Então, assim, não sei se tem alguma coisa escrita ou não. Eu vi gente tirando. E eu vi gente que não tirou. Então, assim... Não sei. Aí fica a seu critério. Se você quiser largar, você larga. Se você não quiser largar, não precisa largar. Aí é só esperar o tempo de... Quanto tempo? De 10 a 20 minutos. Então, enquanto isso... Eu vou ficar xeretando no celular. Bom, gente. Agora são 9h15. Né? Quando for 9h35. Eu vou tirar a máscara, né? Que eu vou deixar 20 minutos. E é isso. Então, só nos resta esperar agora. Então, até daqui 20 minutos. Então, gente. Aconteceu um probleminha com o final do vídeo. Então, eu tô aqui pra regravar pra vocês o pedacinho que ficou ruim. Que foi, assim... Eu... Não sei se eu esqueci de apertar o botão na hora de gravar. Provavelmente acho que foi isso. E... Não filme... Acabei não filmando pra vocês ou tirando a máscara. Então, eu acabei indo só pro final. E no final, eu acabei esquecendo de passar isso aqui. Que é o passo 3, né? Aqui. Que é o passo 3. Que é o creme pros olhos aqui, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que aplica. E falar, né? Que brevemente o que eu achei sobre o produto pra vocês. Então, me desculpa aí o errinho do final. Mas eu tô aqui pra refazer aqui o passo final. Então, vamos lá comigo agora pra parte final. Bom, gente. Basicamente é o seguinte. Você vai pegar o creme pros olhos, né? E vai colocar aqui. Aqui e aqui. E com os dedos. Não é só pra fazer esse movimento aqui, ó. Você vai pegar aqui e fazer assim. Basicamente é isso. E dentro pra fora. Com esse movimento aqui. Bom, gente. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei do produto. Bom, é um produto muito bom. Ele deixa a pele macia. Você sente isso, né? Assim que você termina. E mesmo depois que passa algum tempo, ainda você sente bastante a sensação de maciez na pele. É um produto muito fácil de ser usado. Mesmo que você não saiba colher. Não tem lá o passo a passo escrito, né? Um, dois, três. E os efeitos você sente assim que você já termina de usar o produto. E assim, eu gosto dele, né? Nessa questão também de praticidade. Não que ele é um passo a passo curto, né? Não é muito demorado. O que mais demora mesmo é a máscara. Que é de 10 a 20 minutos. Mas mesmo assim, eu quando faço o meu skincare, eu demoro bem mais, um pouco mais. É quando eu faço ela completa, né? Seguindo naquele... Uma lista que eu tenho, né? E assim, é um produto bom. É um produto que tá super aprovado. Eu gostei bastante. Bom, gente. O vídeo vai ficando pra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. E ativar um sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo que eu falei no começo, né? Um vídeo diferente, porque assim, diferente dos nossos contratos normais, assim. Que eram dos nossos projetos, né? Colocar vídeos assim, que não sejam só sobre os idols, seja sobre outras coisas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo.